Fala meu povo, tá começando mais um vídeo, é isso aí, mais um vídeo, eu tenho certeza, mais cedo do céu, eu tenho certeza que você vai se identificar, esse vídeo tá muito legal, mas antes de assistir o vídeo, antes de assistir o vídeo, se inscreve no canal, tem o botão inscrever-se, ativa o sininho, é só se ativar o sininho pra você não perder os vídeos, você vai receber os vídeos, se tiver um dia novo, você já recebe, você já recebe, entendeu? É igual o pessoal da secretaria, já vem entregar pra você na sua mão a notificação, tá bom? Então se inscreve no canal, Diogo Almeida, humorista, não me conhece ainda, prazer, tá bom? Ativa o sininho aqui pra você já assistir esse vídeo, e o tema de hoje é como seria o professor botando ordem no BBB, como seria o professor botando ordem no BBB, falas de professor que se encaixariam perfeitamente no Big Brother Brasil, ó! Os Bastião aí, dá pra separar a duplinha? Dá pra separar a duplinha? Que eu que vou escolher a dupla hoje, Bastião? Vai com a Carol Conká, não tem esse negócio de não querer aí, não tem esse negócio, eu que tô escolhendo. Lucas, ninguém quer fazer com você, vai, senta com a Sara e com o Gil, senta com eles, com a Sara e com o Gil. Fiuk, 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 engole esse choro, Fiuk, engole esse choro! Fiuk, sua pedra te chamou de branco, você tá chorando, Fiuk? Fiuk, se você não parar de chorar, Fiuk, eu vou chamar o seu pai aqui. Fiuk, eu vou chamar o seu pai aqui. Carme e unha, alma gêmea. Fiuk, eu tô louca pra você aprontar, só pra eu chamar o seu pai aqui. Fiuk, passa o telefone do seu pai, eu quero falar com o seu pai. Nem é coisa de escola, eu quero falar com o seu pai, Fiuk, Fiuk, onde é o seu pai? Fiuk! Fiuk! Alô? É Glória Pires? Mãe do Fiuk? Ah, não é do Fiuk? Ó, se não parar a conversinha, vai sair da sala, hein? Vai sair da... O nego de já foi. Alguém quer fazer companhia pro nego de lá fora? É só falar, é dois tempos que já sai também. Que já sai também, entendeu? Não quero saber de gracinha, não. Projota, dá pra parar? Dá pra parar, senão você vai fazer companhia pro seu amigo lá fora. Parou, hein? Sara, prova individual, Sara, que você tá desbilhotando prova dos outros. Sara, dá pra sair de trás da cortina? Sara! Sara, Sara, para de olhar a prova dos outros! Sara, por que que sua prova tá igual do Gil, Sara? Hein? Ô, pouco, você vem pra cá pra dormir, você tá achando que é aqui sua casa? Tá achando que é aqui sua casa, você vem pra cá pra dormir, lugar de dormir é em casa. Você quer dormir, volta pra casa, que nem lugar de dormir, não. Ô, pouca! Pouca disposição, pouca matéria, pouco estudo. Pouca, você tá com sono, eu também tô com sono, tá todo mundo com sono aqui. Tá bom? E outra coisa, pouco, você estuda à tarde, você não estuda de manhã. Se ainda fosse de manhã, agora são uma da tarde, você tá com sono? Pelo amor de Deus, menina, que isso? Ô, Lumena, Lumena, você quer vir falar da matéria no meu lugar? Acho que é sobre a matéria que você tá falando. Não é? Porque tá aí de xixi, 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 xixiu, xixi, palestrinha com o amigo. Então vem palestrar aqui na frente e vem falar no meu lugar. Tá bom? Você quer dar aula? Vem dar aula no meu lugar. Aqui eu tô morrendo de vontade de dar aula, tô louco pra achar alguém pra aula no meu lugar. Já vem e já palestra aqui na frente pra turma. Porque o lugar de fala aqui nessa sala de aula é meu. Entendeu? Quem dá aula aqui sou eu Se quiser vir dar aula aqui Pra você, todo seu A turma é sua, fica à vontade Gilberto, senta Gilberto Gilberto, senta com fogo no rabo Pelo amor de Deus, não para, quieto Tá aqui, tá lá Gilberto, você acabou de sair Acabou de levantar, o que você está fazendo de novo O que você está olhando lá fora, para de olhar na janela, Gilberto Pelo amor de Deus, senta um pouco Para, quieta, que isso Nossa, Projota, quando você entrou, você era aluno Eu tinha a maior expectativa em relação a você, Projota Mais dó, depois foi só desgosto Depois foi só, você sozinha Tem uma coisa, você quando está sozinha Mas quando vem você, Lumena E Carol Conká, é por aqui Quem perdona a sala aqui, pela Gente do céu, vocês tem que ter mais educação Foi você, Bastião, foi você, né Rodolfo Nossa, que, pela Jesus, o que tem na sua lancheira Hoje, pelo amor de misericórdia Pessoal para a chamada aqui Fiuk Lumena Lucas Ah, tá Marcia, eu não aguento mais, Marcia Aquela Carol é terrível Não, Marcia, não é Carol Conce, não A outra, Carol Conká Misericórdia Não para, quieta Sabe, fica jogando a turma um contra o outro Dissimulado Dissimulado Outro dia eu mandei ela para o diretor Ela falou mal de mim para o diretor Boninho, sabe Nossa Senhora Desceu a boquinha e falou que eu que não sei o que E ela que é dissimulada Joga a turma um contra o outro O outro dia fez a Carla chorar, menina Carla Dias Nossa, você acredita? Não, eu não aguento mais Nossa Senhora, meu Eu, não, não Tá doido, eu quero que você menina Nossa Senhora Difícil, viu Difícil Não, tá louco Eu falei com o Boninho já Tira ela Tira Não, tô aguentando Não, ela arranca a minha paciência Eu dobrei a minha dosagem ribotril Por causa dessa menina Não tô aguentando mais E esse foi mais um vídeo Do que os professores falam em sala de aula Que eles poderiam falar no BBB também Tá bom? Espero que você tenha gostado Que você tenha se identificado Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Dá essa moral aqui para o garoto Tá bom? Se inscreve no canal Instagram, Facebook Diogo Almeida Tudo Diogo Almeida, humorista Beijo no coração Valeu, gente Tchau